Para você, este som não passa de barulho de chuva, mas para muitas pessoas ele lembra uma pista molhada, a tragédia que aconteceu num dia chuvoso. A chuva está cheia de perigos que você não vê, por isso evite dirigir em pista molhada, não atravesse trechos alagados e observe o nível de rios e riachos com muita atenção. A água pode subir de repente. Ligue 193. Este número salva vidas. Bombeiro, o amigo certo nas horas incertas. A água pode subir de repente.